Bom, gente, terminei de passar chapinha. Agora eu vou mostrar pra vocês a minha make. Deixa eu botar o celular aqui. A minha make que eu uso pra ir pra escola. A Carol sente quando tá perto de eu ir pra escola. Ela fica assim, ó. Todo dia, ó lá. E aí. Então, gente, eu passo uma pouquíssima base, ó. Porque essa base tá meia clara pra mim, então eu passo bem pouco. Ó, eu passo muito pouco. É só isso, gente, que eu passo de... Bom, eu desfatei. Parece até que tá bem chamativo, mas não tá. Agora eu vou passar lápis. Eu gosto muito desse lápis, gente, porque ele fica muito bem. Ai, Carol. Vamos, gente, passei lápis. Essa é a minha make que eu acho pra escola. Assim, literalmente. Então agora eu vou escolher a minha roupa. Provavelmente eu vou com a mesma calça que eu fui ontem. E com a mesma blusa, porque tá limpa e a blusa é bem quentinha, então... Essa blusa aqui, ó, bem quentinha. E com a mesma calça também. E eu vou de bota, né, gente? Eu fui a semana inteira de bota, mas eu acho que eu não amo, porque eu não amo. Então, gente, agora eu vou... Agora eu vou colocar a calça. E eu acho que antes de ir pra escola eu vou comer mandioca, porque, gente, eu amo mandioca. Sério, de verdade, eu amo mandioca mesmo, assim, muito. Então eu vou comer mandioca antes de ir pra escola. E sempre como pão, algum lanche, mini pizza. Mas hoje eu vou comer mandioca. E de lanche pra escola eu preciso fazer meu lanche. E eu já mostro pra vocês. Gente, eu vou levar uma Pepsi também. De lanche. Comprei, mandei minha irmã comprar um salgado pra mim. Que se por acaso eu quiser comer, eu levo. Acabo comendo lá na escola também. São agora dez pra seis. E meu cabelo ficou assim, ó. Acho que eu nem mostrei, né? Ó. Ficou bem lisinho, gente. Eu amo meu cabelo liso. Prefiro ele assim do que natural. Natural ficou horrível, vocês viram dele. E Carol dando zoom. Carol tá louca pra comer também, mas tá quente. E é isso, gente. Ó a minha bota, meu speca-bota, minha calça e a blusa. Oi, gente. Tudo bom? Cheguei na escola. Já cheguei agora. Aliás, não exatamente agora. Mas faz uns cinco minutos que eu cheguei. E agora são onze e vinte e cinco. Quase onze e meia. E agora eu vou trocar de roupa. Porque eu trocar roupa porque eu fui pra escola, né? Gente, de verdade, tô cansadérima. E eu tô cansada. Hoje eu tive todas as aulas na escola. Ontem a gente teve só quatro aulas. Uma aula foi adiantada, então a gente saiu mais cedo, né? Hoje a gente teve todas as aulas, então eu saí no horário normal. Saí dez pras onze, né? E... Ai, gente, é isso. Mas, gente, enfim. A Carol tá dormindo, né? Porque toda vez que eu chego da escola, ela tá dormindo. Tipo, acho que uma vez que eu cheguei da escola, ela tava acordada. Vou trocar de roupa agora e vou comer alguma coisa e vou deitar. É o que eu sempre faço. Eu nem filmei na escola pra vocês, nem nada, porque... Ai, gente. Filmou o quê lá? Eu não tenho o que filmar, sabe? Então, não dá pra filmar nada. E agora eu tô sentando num lugar bem ruim. Tô sentando, tipo, no meio da sala. Então, tipo, fica péssimo pra gravar, né? Eu pego o celular pra gravar, o povo já vai tudo ficar olhando. Então, nem dá. A nossa penúltima sala, a nossa penúltima aula foi na sala de vídeo. Eu ia até gravar pra vocês, mas eu falei, não. Ia gravar pra vocês subindo a subidinha, indo pro ponto. Mas aí tinha gente, subiu a música, gente. Aí depois ia gravar pra vocês no ponto. Cheguei no ponto, chegou um homem também. Falei, não, nem rola. Nem rola gravar. Gente, olha essa blusa minha que bonitinha. Minha mãe que me deu ela. Era da minha mãe, minha mãe me deu. Ela é bem quentinha, sabe? Esse tecido, meu. Eu tomei uma garboa tão grande quando eu tava indo pra escola. Mas tão grande que, véi, sério. Dependendo da roupa, você fica doente. Porque essa roupa aqui me esquentou. E além de me esquentar, tipo, não deixou passar, é... Tipo, garoa pra mim, sabe? E eu botei a touca, então. Nem tomei garoa. O Lucas deixou lá em cima do muro. Lenço e leite da Carol. Carol, um, dois, leite agora. Ela tava tomando nestogeno dois, né? Mas agora ela tá tomando neslac. Deixa eu mostrar pra vocês. E, tipo assim, ele é mais barato que o nestogeno. E eu achei ele bem... Bem bonzinho, assim, sabe, gente? Achei bem legal. Gostei. E, tipo, ela ficou normal com esse leite, sabe? Ela deu muito bem com ele. Esse aqui. Ele é cinco reais mais barato que o nestogeno. Mas ele é assim, ó. Que a gente tem que economizar em leite, né, gente? Porque a situação não tá complicada. Então, leite ninho. Carol, ela não se dá com leite ninho. Então, tem que ser assim mesmo. Ó. Esse donel, vocês já sabem, né, gente? Aquele personalidade. Que eu amo esse lenço. Tipo, de verdade. Então, eu vou trocar de roupa. Minha roupa tá até ali no sofá me esperando. E foi assim. Minha, deixa a mamãe mostrar. Não quer saber, não, gente. Oi, filha. Tudo bom? Oi, gente. Tudo bom? Voltei. Tô terminando de comer, no caso. Eu liguei meu notebook. Pão com moçarela e mortadela. Enfim, gente. Eu tô terminando de comer. Não sei se eu vou editar hoje o vídeo. Mas, eu acho que não. Oi, gente. Tudo bom? Continuando o vlog. Agora são outros dias. Hoje é dia 17. Agora são 11h21 da manhã. Eu vou gravar hoje pra vocês de novo. Tá bom? É... Carol já levantou da cama, como vocês podem ver. Ela tá prontando já. Então, agora eu vou levantar. E... O que eu for fazer no meu dia, eu gravo pra vocês. Tá bom? Oi, gente. Bom, voltei. Eu acabei de dar banho na Carol, quase. Botei essa roupa nela aqui, essa blusinha e essa calça. Porque a gente vai sair daqui a pouco. Aí eu gravo um pouco pra vocês. Minha mãe vai ter dentista. Aí eu vou com ela no dentista. Agora, acho que eu vou tomar um banho. Meu cabelo tá limpo, então, né? Nem precisa lavar. Então... Eu vou me arrumar aqui. E eu venho falar com vocês daqui a pouco. Então, eu mostro pra vocês. Meu look, provavelmente eu vou colocar leg, gente. Porque... Quando eu saio com a Carol, eu gosto de sair com leg. Não sei por quê. Porque, ai, gente. Sei lá. Gosto de andar bem confortável, assim. Sabe? Então, provavelmente eu vou de leg. E vou com uma blusa de frio. Eu venho aqui e gravo mais pra vocês daqui a pouco. Mas Carol já almocei, já deu almoço pra ela. Comeu um pouquinho. Não comeu muito, comeu um pouquinho. E... Gente, pronto. Agora eu tô aqui retocando minha chapinha. Gente, tô louca pra fazer progressiva. Pra não precisar mais ficar fazendo chapinha. Eu acho que eu vou fazer progressiva mês que vem. Lá pro meio do mês, mais ou menos. Daí... Eu vou... Fazer minha progressiva, gente. Que eu não tô mais suportando esse meu cabelo desse jeito, assim, não. Tá toda hora botando chapinha no cabelo, gente. Toda hora. Acho que eu boto chapinha no cabelo umas duas vezes por semana, mais ou menos. Ainda mais agora que é escola. Duas vezes por semana. Eu botei essa blusa aqui da Gap. Mas acho que eu não vou com ela. Porque ela fica subindo, sabe? Então, tô aqui passando chapinha. Eu tô retocando só, né, gente? Então, não fico pegando mecha por mecha, não. É só o retoque mesmo. Terminei meu cabelo. Acho que eu não vou passar maquiagem nenhuma. Não sei porquê, mas hoje eu quero sair natural. Não tem por que eu passar, gente, maquiagem. Vou sair sem nada mesmo, assim, natural. Não tô com a cara de tomar, tipo, acabado, assim. Então, dá pra sair sem maquiagem. Tá bom, gente. Tá, tá. Eu não vou. Ó, gente. Achou. Achou. Ela tá com essa calça, com esse tênis. E eu gravou pra vocês. E eu só não prometo gravar numa loja lá, porque eu vou ficar meia com vergonha. Eu vou fazer o leite da Carol. E é bom que eu não preciso levar leite pra ela, porque ela já toma agora aqui e eu não preciso levar. Então, ela tá tomando esse leite aqui que eu mostrei. Tem um restinho aqui, tem outro que eu mostrei pra vocês ontem. E ela toma um silô de milho. E quando eu estiver perto de sair de casa, assim, mais ou menos, eu venho aqui e gravo pra vocês. Gente, tô aqui pra atravessar o farol. Ela tá no colo da minha mãe. Tem outro farol. Então, gente, é isso. Tô na rua. Gente, olha esse sapatinho. Eu tô apaixonada. A Carol tá olhando os bicos ali, ó. Caroline. Peguei um body pra ela aqui. Minha mãe vai pagar pra ela aqui. Tá na sessão de crianças. De bebês. Vem aqui, Caroline. Gente, olha esse sapatinho. Meu, eu fico apaixonada, sério. Tem uns tão lindos. Os conjuntinhos. Que não é sério, mas a Carol tá ali pegando as coisas. Caroline, vem aqui. Vem aqui. Oi, gente. Bom, já tô em casa. Eu vou mostrar um tecocinho pra vocês que comprei pra Carol. E eu já vou encerrar o vlog por aqui. Eu fui numa loja pra comprar a blusa de lã pra Carol. Só que aí eu achei umas blusinhas bem quentinhas e um body. Aí eu ia comprar. Só que, gente, o cartão do Lucas não passou naquela loja, né? Aí eu fui pra mulher que ia voltar lá a mensagem. Ela deixou até reservada, mas nem voltei. Aí eu falei, tem uma loja e a gente foi pro terminal e deu outro cartão dele pra poder passar pra comprar. Porque a Carol tava precisando de blusa de lã. Mas aí eu não achei. As blusas de lã que eu tava achando lá estavam absurdas, gente, de cara. Aí, gente, eu entrei numa loja e eu achei um achado tão grande, tão grande, que eu falei, não, vou ter que comprar. Eu entrei lá e comprei isso aqui, ó. Gente, quando eu vi, eu falei, não, vai ser isso que eu vou levar. Eu tava atrás de blusa de lã, né, como eu falei pra vocês. Só que Carol também tinha um desmodinho. Ô, Caroline, para! Carol não tinha muita roupa pra sair. Daí eu peguei e falei assim, vou comprar uma roupa pra... Cadê seu body? Vai pegar o body. Aí, gente, eu entrei na loja e paguei. Meu, você vai cair do sofá. Aí comprei um conjuntinho. O primeiro conjuntinho é esse aqui, ó. Olha que lindo, gente. Sério, de verdade, eu fiquei apaixonada, gente. Olha que bonitinho. Vai ficar um pouquinho grande, mas... A gente dá uma dobradinha e fica tudo certo. É isso. É isso. Aoi, pessoal. Tira o sapato. Aí, gente, eu achei muito barato. Eu falei, não, vou ter que comprar, né, gente? Olha, era a blusinha. Olha que bonitinho. Olha, gente, ele é tamanho M. E, gente, de R$59,49... De R$49,99, ele foi pra R$37,99. E de R$37,99 foi pra R$20,00. Meu, eu falei, não. Quando eu vi, eu falei, vou ter que comprar. E o tecido, gente, é aquele tecido mais quentinho, sabe? Aí eu falei, não, vou ter que comprar. Porque isso aqui eu acho que ela vai usar até ela tiver uns dois anos. Porque ele é bem grandinho. Então, ó, vem a blusinha. Olha que bonitinho. A calça é bem grossinha, bem quentinha também, ó. Ó a calça. E ela, tipo, é bem quentinha por fora, sabe? Ó a calça. A calça vai ficar certinho na Carol. Pensa se não vai ficar lindo. Olha isso. R$20,00, gente. Vocês acham? Vocês acham que ia deixar? De R$50,00... E a mulher falou que tinha um monte, gente. Ela falou que tinha um monte, mas foi tudo embora. Tipo, tudo embora. Aí, gente, o outro também que eu vi lá foi esse aqui, ó. O outro que eu vi lá, gente, é esse aqui, ó. Também de R$49,99 foi pra R$37,99. De R$37,99 tava R$20,00. Ó, gente, esse conjuntinho aqui, ó. E Carol não tem nenhum conjuntinho assim, gente. Ela até tem. Ela tem um vermelho. Só que já tá meio curtinho nela. E, gente, eu falei, não. Quando eu vi lá, eu falei, não. Vou ter que comprar. Olha que lindinho. Ó, a blusinha. E a calça, gente, ó. Olha que bonitinho. A calça também é bem quentinha. Tá. Aí a minha mãe comprou pra Carol esse body aqui, ó. Tamanho XG. E ele foi R$16,50. Não, foi R$16,00. Aqui, ó. R$16,00. E olha que lindinho, gente. Bem fofinho, né? Tem esse bichinho na frente. Bom, gente, meu celular tá acabando a memória já. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vlog, desses meus dias aí. É isso que eu faço no meu dia a dia, mais ou menos, quando eu saio. É raro eu sair e gravar e... É raro eu sair com a Carol. E hoje eu saí e... Eu gravei pra vocês que é bem difícil eu sair com ela, assim, em loja, enfim. É bem difícil. Ela tá aqui agora, ó, aprontando. Né? Nem quer saber. Enfim, gente. Agora eu vou tirar minha roupa. Vou fazer alguma coisa pra mim comer. Vou encerrar o vlog por aqui, porque tá acabando a memória do meu celular. Agora são 6h20 da noite, quase. Enfim, gente. Espero que vocês tenham gostado do vlog. Se vocês gostam de vlog, assim, deixa o like de vocês aí embaixo pra eu saber que vocês gostam. Pra eu poder gravar mais vezes. E, gente, é isso. Tá bom? Um beijo. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau.